Opa, e aí, gostos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e eu trago pra vocês aqui novamente essa série chamada Escola de Anime Onde aparecem vários personagens de anime Faz o seguinte gol, deixem nos comentários o seu nick do seu Minecraft e qual personagem de anime você queria ser Pra poder estar participando dessa série aqui como um NPCzinho pra ficar no colégio muito doido Gostaram? Então beleza, não esqueça de estar deixando o like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais Bora pro vídeo! Ah, professor Hauke, você vai ficar nu mesmo? Vai vestir seu terno? Eu esqueci a minha roupa hoje Mas isso é muito horrível de se ver Ah, então faz uma roupa pra mim, porque eu esqueci a minha Ele sabe costurar? Ah, ele deve saber costurar mais um... Ah, Rima, o que você tá fazendo aqui? Não me pergunte Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ele só disse que veio aqui, porque queria te caçar, então não me pergunte nada pra mim, não Caçar? Não, que caçar o quê? Eu tô aqui pra... Pra estudar pra um vestibular que vai ter, é Vai ter um vestibular aqui no meu... Eu vou estudar pra isso Marima, multimilionário Tô de olho em você, Marima Fica importante, a gente garantiu tudo, né? Tô de olho em você, hein? Não é só porque a Mecagoni está fraca Eu trouxe tudo aqui só pra... Me proteger Proteger, né? Estranho Esse colégio realmente tá ficando cada vez mais estranho Mas, amor, professor Raul, por que você não está sendo uma sala aqui? Pera aí, você tá com uma câmera? Você tá... Uhum Não, não é nada do que você tá pensando, não Eu resolvi fazer, filmar vocês dançando, o que você acha? Dançando? Eu posto na internet, aí dá um sucesso Não, não, não Vem aí, eu fico rico, não preciso mais dar aula Perfeito Caraca, você pensou em tudo? Não, 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 tem alguma coisa que me interessa aqui Com certeza isso é obra da Nico A Nico deve estar em algum lugar aqui, espionando Uhum Com certeza Nico Quem é, Nico? Ah, é uma garota louca que só quer saber de dançar, dançar, dançar E a sua cara faz Nico, Nico, Nico E sai vazado Não me pergunto Vou me proteger atrás do meu escudo Seria viável Mas tá bom, professor, então dançar Você tá maluco? Ah, não tá maluco, caneco É assim, ó Eu gravo Tumco, tumco, tumco Não, sai daqui, quem vai gravar é eu Eu que vou ganhar dinheiro por estar filmando Não, você tem que participar Ah, você tem que ser o professor da dança E eu gravo Meu Deus, gente Eu não tô entendendo mais nada O que tá acontecendo nesse colégio aqui Eu preciso Cara, ele chegou aqui dizendo que Que queria ir atrás do caneco Não sei o quê E agora tá falando que quer estudar É tudo mentira, viu? Ah, ó Professor Professor Raul Eu vou ir no banheiro Eu preciso ir no banheiro Porque eu estou muito acurado Tá? Eu preciso Você pode ir pra... Nossa De uma garota muito linda aqui Caraca, a touca Deixa eu ver Como é de alguém? Meu Deus Meu Jesus Cristo É a touca Espera Calma Sai Eu falei muito alto Eu acho que Pessoas da sala de literatura Ouviram tudo Nossa, amorzinho Como você tá linda O que você tá fazendo aqui hoje? Ela está com uma cara de muito brava, gente Eu acho que alguém vai morrer hoje Ah É Alguém amanhã vai acordar do lado de Deus Meu Jesus amado Ela continua com uma cara de muito furiosa Professor Raul O que eu faço? Tive uma ideia Não sei Você decepcionou ela Fala que eu não estou aqui Eu sou agora Uma cadeira Vai lá, Raul Toca É a touca, né? É a touca Você é o... Fica brava com ele, não Eu sou a professora Raul Ah, tá Diz que eu sou uma cadeira Ele pediu pra dizer que ele é uma cadeira Não, seu burro Cadê ele? Ali, ó Toca que me perdoe Oi, tudo bem? Toca que me perdoe Oi, Arima, tudo bem? Acho que você vai não precisar poupar esse trabalho de matar ele Porque eu vou matar Eu sou uma cadeirinha Ah, do que? Do que? Do que vocês estão falando? Nossa, amor O que você está fazendo aqui? No colégio? Nossa, gente Por que vocês não avisarem que a touca tinha aparecido aqui no colégio? É... Eu avisei Nossa Não me disseram Sério? Eu estava fazendo o papel de cadeira no teatro do professor Raul Que não é, né, professor? Não Meu Deus Acho que eu vou dar uma maletada na cabeça dela De quem? Nem pense nisso Na verdade, na tua Acorda pra vida Ai É... Eu fico na câmera Vai, professor Começa a coreografia A touca vai dançar também Não, calma É... Pera Tuca, o que você está fazendo aqui? É, vai se rodar aqui Vai se... Vai o quê? Isso, né? Vai se rodar aqui? Então... Você está ferrado, amigo É, eu estou ferrado Eu estou ferrado mesmo Está caindo um temporal lá fora É verdade Tá, ó Professor Raul O que você acha De apresentar o colégio Para Ra Toca Não, antes você tem que fazer o vídeo do professor Né, professor? Quer pontos extras? Fica quieto Eu faço igual que quiser Isso Você tem uma boa ideia Eu apresentar pra ela no colégio Ela parece ser legal Vamos lá, toca É, é muito legal Ela vai te devorar Ela gosta de bacon Não gosto não Eu como carne animada Não gosta Pode ficar tranquilo Eu vou ser sucessual Já falei com o caneco sobre isso Ele diz que come só humanos É Bom, eu gosto de café mesmo Tá, vai, vamos É Ó, eu vou te apresentar o colégio O colégio aqui é muito Irado Vem Pera Aqui é a oficina Anima Fica quieto Vamos Aqui é onde tem uma escada Não liga, parei Mas ele acabou de... Aqui é onde tem uma escada Aqui é onde uma menina morreu Deve ter um fantasma aí Provavelmente Ah tá, eu vou ouvir essa história É, possivelmente Deve ter alguma coisa ali Mas São apenas boatos mesmo Cara, essas coisas São reais Apesar que eu vi um fantasma Assim de verdade Ih, professor Eu vou ler meus livros Pra estudar pro meu vestibular Tá bom Tá Vem, toca Eu vou te apresentar um pouco O colégio aqui Vamos Vimos aqui Hã Hã Quem que você tá olhando pra ela? Você quer banhar, maluco? Ah, é uma... É um boneco de anatomia Deve ter uma câmera escondida aqui Certeza Não tem nenhuma câmera escondida nele E você tá olhando... Ah, é meu reflexo Sim, garante que não tem uma câmera É, deve ter uma câmera Fica de olho Isso vai ser um problema Você tá olhando o que? Ah, é meu reflexo Calma É que... É que tem uma caminhada Baneco, parei que é burro Não, é que ele fica olhando aqui Ah, você ia perder alguma coisa ali Engraçadinho Hã Quer ser devorado, quer ser devorado Agora que? Hã, hã, hã Ai Cara Mas eu vi Tô de olho, hein Não vou nada O cara tá olhando pro celular dele Tô olhando pro celular dele Deixa o cara falar com uma novinha no WhatsApp Tô só de olho aqui Eu vou... Vocês tão causando muito furdunos nessa escola Susto Tá, onde você surgiu? Meu Deus, parecia um fantasma aparecendo do nada, todo branco Nossa, assombração existe Né? Eu, hein Você é uma delas Assombração é que vocês vão sofrer agora Acho que vocês já esperavam quando eu tô aqui O que que tá acontecendo aqui? Gente, isso aqui é um colégio! E nós temos um professor com um porco falante Será que vocês, pelo menos, podem ser as únicas pessoas normal aqui nessa escola? Ó, gente Chega de briga Eu tenho que apresentar Você guarda esse negócio aí Ó Já guardei Você não manda em mim Eu sei que eu não mando em você, não Mas vem E você, Arimo Sossego, faixa aí Pelo amor de Deus Você não está a trabalho da CCG Você sabe muito bem disso Você vai pagar uma grande multa Você sabe muito bem dessas coisas Na verdade, claramente ele está a trabalho da CCG Porque ele passou o tempo todo te seguindo Não, ele está dentro do colégio público E aqui no colégio Será? Vê que não quer Existe Se você não perceber, você é burro Existe uma lei própria Burro Todo mundo aqui é todo mundo Isso aí, vem Ah, tá Todo mundo é todo mundo Então eu sou você E eu sou esse boneco de anatomia É um boneco, vamos Ó, tô de olho nele, hein Vem Vou te mostrar a sala de aula Sala Por que que tem um violão? Sala de aula? É, sala de aula É No colégio você acha que tem o quê? É, sala de estudo Meu Deus Eu não vou nem responder Arimo é muito chato É, eu não vou nem responder Porquinho, fica quieta Vamos Gente Mas por que você resolveu vir estudar pra cá? Porque você insistiu Eu insisti? Ele nem te reconheceu Como é que se namorou um cara desse? Quando eu insisti? Não sei Cara que eu reconheci Você insistiu quando a gente tava lá em casa Meu Deus, Touca Vai pra escola comigo Eu sinto sua falta lá Por favor Vai estudar comigo Assim eu não me sinto sozinho Ah, é verdade Você faz falta lá Isso, é verdade Aqui é um corredor de sala de aulas Como você pode ver E Eu acho que é só isso mesmo Opa, a gente vai ficar na mesma sala que eu então Que é no andar Abaixo desse aqui Ai Você vai ficar me seguindo mesmo, Arimo? Eu não segui ninguém, não Ah, tá Onde que eu acredito Esse aqui é uma sala de aula Oi, pessoal Tchau, pessoal Ninguém te conhece Eles tão tirando com uma carta estranha É Eles tão pensando quem é o cara retardado que entrou aqui É É estranho, né? Porque tem dois humanos Um porco falante Eu acho que essa escola não é nada normal Eu acho que só vai piorar Vamos gravar o vídeo É, vamos gravar esse vídeo aí Eu preciso disso pra fazer nota extra E depois eu pago o almoço pra gente Eu vou te dar nota Ah, mas pera Você vai pagar a carne humana pra mim? Eu tô aqui pelo dinheiro Pago Com toda certeza Obrigada Esse é um longo dia de aula Eu vou te dar nota